Maristela, de 32 anos, está em sua segunda gestação, sendo que a primeira ocorreu há 12 anos. Com 38 semanas de gravidez, ela participa deste grupo de gestantes para se preparar adequadamente para a chegada do bebê. Desde a minha primeira consulta, depois de 12 anos da minha primeira gestação, agora é a segunda, então, desde a primeira consulta, aqui já as meninas me encaminharam para essa... E é muito importante, porque, imagina, passando 12 anos, tem coisas muito diferentes, né? Uma gravidez nunca é igual à outra, então está sendo muito importante participar das reuniões e o acompanhamento que o posto de saúde nos proporciona. Esse é o terceiro encontro mensal do grupo, que conta com a presença de uma equipe multidisciplinar. Durante a reunião desta semana, as participantes tiveram a oportunidade de conversar com a nutricionista e uma fisioterapeuta, aprendendo sobre a importância de uma dieta adequada durante a gestação e também exercícios que podem auxiliar nesse processo. A Jéssica é uma das enfermeiras que acompanha o grupo. Ela menciona que a cada encontro, o número de participantes aumenta. A gente nota que a cada reunião, o número de gestantes vem aumentando. Realmente é uma coisa nova aqui no município, então a gente tem um pouquinho de resistência, como qualquer outra atividade coletiva, mas a gente está notando uma grande melhora. Tanto na participação do grupo, como na participação durante o pré-natal, na suidade e na frequência da gestante nas consultas. Michele Marcante, secretária de Saúde de Vitorino, explica como surgiu a iniciativa. Devido à importância que se dá esse trabalho do pré-natal, é um protocolo do Estado, é uma recomendação do Ministério da Saúde e desde a implantação da atenção básica no município tem se dado essa atenção especial às gestantes. Nós não trabalhamos sozinhas, a ação social nos acompanha nesse processo. Para que não haja, não ocorra, a gente evite os óbitos infantis, materno-infantis e a gente melhora o serviço de atendimento e os índices do município nesse sentido. Faz parte dos atendimentos, faz parte da rede de atenção básica e a gente vem desenvolvendo já o terceiro encontro, vem crescendo e a gente espera consolidar isso no município como uma prática e como uma melhoria na qualidade dos atendimentos. As gestantes interessadas em fazer parte do grupo podem entrar em contato com o Posto de Saúde Central de Vitorino através do telefone 46-3227-1326.